Fala pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Eletrotec Securit. Iremos agora aprender nesse pequeno tutorial a adicionar dispositivo no software VMS. Então você vai adicionar o DVR que você comprou. Se você é técnico, você vai adicionar o DVR do teu cliente nesse software que é muito simples, muito fácil de usar. Vamos lá então? Assim que você tiver aberto o software, você vai ir nessa tela, que é a primeira página do software, que é o Home. Você vai aqui em Gerenciamento de Configurações. Aí você vai clicar em Adicionar Dispositivos. Depois de feito isso, você vai aqui embaixo, Adicionar Manualmente. Então aqui você vai adicionar o dispositivo que você quer visualizar, que é do teu cliente ou até mesmo o seu DVR. Aqui você vai dar o nome, eu vou colocar aqui como teste, certo? O tipo de login pode ser IP, pode ser Domínio, pode ser Code, que é via nuvem, né? Ou IPv6. Mas nesse caso a gente vai colocar via nuvem, que é a Code. Aqui nessa opção, você vai colocar o número serial do DVR. Você tem que ter anotado esse número do serial do DVR. Deixa eu anotar aqui, que é o meu DVR, a título aí de exemplo. E da mesma forma que eu estou fazendo aqui, você também irá fazer no seu software, VMS. Então vamos lá? Pode continuar aí digitando. A gente vai dar o tempo, enquanto eu estou digitando aqui, você vai digitar aí. Feito isso, você vai no nome de usuário. Geralmente no DVR ele vem padrão, que é admin. Então, se tiver admin, deixa admin. Ou se você criou um usuário, por exemplo, filho, filha ou outro nome, você vai colocar esse nome aqui no nome de usuário. A senha vai ser a senha que você criou lá no seu DVR, tá bom? Lá dentro do DVR. E aí a gente vai, por exemplo, como a gente está fazendo Code, a gente vai deixar nessa parte que é fornecedor, um ponto muito interessante. O software VMS, ele aceita que você adicione DVR da marca Giga e também de outras marcas. Por exemplo, eu já fiz o teste da Nelcam, da Dekaseg e de outras marcas. Mas se for da Giga, você vai clicar em Giga, ok? Se for, por exemplo, de outras marcas, que não é tão conhecido, pode ser o XM. Se for da Intelbras, você vai clicar aqui, ó, da rua, que é DH. Ou se for da RecVision, HK. Ou se for uma câmera IP ou um VIF. Lembrando que todas as outras opções, que não seja a Giga, vai ter que ser apenas via DDNS. Então, você vai criar, não via nuvem, mas sim via domínio, tá bom? Domínio. Ou IP, se for na rede local. Mas como esse DVR é da Giga, eu vou dar um OK. E automaticamente, você pode perceber que ele vai estar como conectado. Vamos lá? Aqui, ó, conectado. Então, a gente vai, agora, nessa opção aqui, você vai em ao vivo, que eu já estou com a página aberta, certo? E aí, eu vou lá no DVR que eu criei, teste. Vamos ver onde ele está aqui? Você vai procurar ele lá, nessa barra ao lado aqui. Você vai dar dois cliques aqui, ó, teste. E aí, ele vai abrir para você as câmeras que estão instaladas na parte de teste. Que são aqui, oito câmeras. A gente vai abrir apenas quatro. Aí, ó, canal 1, já está aberto. O canal 2, o canal 3 e o canal 4, entendeu? Então, são quatro câmeras que eu tenho instalado aqui nesse DVR. Então, você pode observar que já abriu. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, você vai fazer aí. Ou, se você, por exemplo, é um técnico, você vai fazer remotamente isso. Tá? Você consegue fazer isso remotamente. Não precisa estar lá no teu cliente. Você vai criar isso remotamente. Ou, até mesmo lá no software, usando o software VMS. Grande abraço. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, é só você compartilhar. Dá o seu like aí, para que o canal, ele possa aí, né, crescer. Grande abraço. E até o próximo tutorial.